A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA Ah, lá na rua. Não há consciência, não há nada. Como entusiasmo, como um comissão antes. Mas não há nada. Nós vamos nos seus hospitais como deveríamos. Nós não nos hospitais, então o que fazer? Agora os primeiros sentimentos foram fechados. O que você viu? Céu de beleza. Céu de beleza. Agora está tudo. Agora vamos pésar. Vamos pésar. Vamos pésar. Não, não pésar. Vamos pésar. Não, não pésar. Não, não pésar. Não pésar, não pésar. Não pésar. Vamos pésar. Vamos pésar. Vamos pésar. Vamos pésar. Pésar, pésar, pésar. Pésar, pésar. Vamos pésar. Vamos pésar. Não pésar. Não pésar, ele tem mais que não pésar. Ele ainda não pésar. Vamos pésar, bássar, não pésar, não pésar. Não precisa de urn. Não precisa de urn. Não precisa de urn. O urn? O urn? O urn? Eu proponho, Сергей Николаевич, quando você vê, você pega o meu chão. Eu não sinto e não saio. Kata Zonova, ela vem na educação com Timosha, pega o pacoteco, собирá-se. Tem que vermelha aqui também. Tem que vermelha aqui. Não é possível. Sejam que vermelha aqui, se vão ter pátrole de ecologista, vai ter alguém na terra? Ai, é muito medo. Não, não é muita coisa. A com a doutoração, a com a doutoração, a com a doutoração, a com a doutoração, a com a doutoração. Para ir para o pós, para o pós, para ir para o pós. Vamos tentar, talvez, por uma semana. por que o dia em dia? por que o dia em dia? por que o dia em dia? dia em dia em dia especially no dia no dia em dia não, não é o dia no dia em dia não é o dia em dia ou não, não é para ele não por isso não é para não dizer que eles não colocaram que eles não colocaram talvez não pudessem e aí depois iria e aí depois iria, olha ou com um pouco e com um número de mil Ficou a senhora. Aí ele deixa a ver. Eles não deixaram. Eles não deixaram. Não deixaram. Não deixaram. Não deixaram. Eles não sejam lá. Não deixaram. Mas em parque... A parque, mesmo perto da rua. E, claro... O motor vizou. Prámo viva o parque. Eu vou ao redor... Já tem um monte de páscois. Estou colocado em ferramentas. Quando você vem, você vai vir e tudo se deslizou. Mas como é que é triste? Por quê? Páscoas, mesmo que não, não. Peguei um pedaço. O carro não vai. O carro não vai. Todos os caras estão em casa. Eu não sei como se conseguiu. Eu não sei como se você roube. Você não mistura esse carro. Mas a semana sombra, o que vai derrota. Quando você anda tomando uma máquina com Julian, eu já fiz a nossa casa. A gente sabe que em Sosnovia o local se você compras o dinheiro que ele tem. Mas ela já não queria ficar burrida. Mas aqui casa sempre tem. Uma vez, 2 vezes por mês, Havia gente ter bolsado. Porque tem mais uma pessoa que pode ir para o comprar. Estar em ferramenta ou para pagar as coisas por mês. Não, eu aprendi aqui. Basta no alibain. Não. E não sei o que é. Eu apenas pela paz para o que os lugares a péssica e todos conseguimos. Seu que é o homem de um grande 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 e quem? Quem é que é? Tudo bem, tudo bem não é lindo. Tem que ter um quarto na paredes não estaria em um. Esse também pode ser um quarto para o quarto. Tem que ter um quarto. Cada um pouco, tudo bem. Claro que você fica com um quarto. E se você ficar com um quarto? Quem é que está? Eu não vou, por exemplo, eu queria estar com um quarto. Quem é que eu fico? Nós... Ai, não... Não, não, não... Eles não se apanham na piaja? Não, claro, eles não se apanham. Por favor. Como vai? A porta e a piaja é livre. É livre e a piaja é livre. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E por último, eu não tivesse nada a piaja. E do que a piaja é livre. Eu não tivesse nada a piaja. Claro que a piaja. Isso que tem horas, não é, eu não me lembro. Quem que a piaja é livre. Tem uma piaja? Cuidado de nós. O que a piaja é um a piaja? Wicc quando estamos na piaja, Olimpíada do Cánsa já passamos. Quando as pessoas virem, eles já virem para ir para a gulhar, eles já não virem, eles já virem. Eles já virem. Mas isso é o nosso sábado. Na féderação, até mesmo. Por que a féderação não tem? Como se derramar o сознamento? A um depredamento, o depredador, o depredador, o depredador, o depredador, o depredador, o depredador, o depredador. A quantos de vocês hoje? Háểm que porquê? . A gente de onde é morrer. . . A gente deve ir atrás da casa. . A gente deve ir a cada vez para ver como é que estamos fazendo. . . . . . se o parque é ruim, mas na cidade é a mesma coisa é a mesma coisa se nós abrirmos o alicevski e levarmos para o muçor um puket para o alicevski e os homens tiraram tudo e por causa do magneto o alicevski não tem o alicevski o alicevski o alicevski o alicevski ıy flexible o alicevski lungsam o alicevski il waren romp o alicevski o externo a outra pukinet nista do o dire linen o o E aqui, onde os filhos estão? Eu falo, para que os filhos não caminharam no dia. Mas agora eu vou para a escola, então, talvez, em casa vão. Urn, provavelmente, precisamos colocar. E controle? E controle, para que mais tarde olhamos. Mas isso não é rana. Às 10 ou às 11. Vocês assistiram, o que acontece aqui? Não. Mas, às 11. Não, às 11. Mais tarde, nós fomos para o que mais tarde. Mas, às 11. Mas, às 12. Veja lá. Veja lá, como as pessoas estão aqui? Não, não.